Eu achei muito cedo Eu achei muito cedo E a minha nova vida Os artistas podem subir mais Eu acho que pode esperar um pouquinho mais Eu acho que o Fábio tava certo No 3 a gente sobe e começa A hora que pisa aqui Pode descer por favor É, o Xanolá tá pra trás lá também É, tem que sair juntinho né